Vem o elenco, vem o elenco, vamos embora. Quanto tempo? Quanto? Um minuto pra gente ir embora. Muito obrigado pela sua audiência, Brasil. Uma semana abençoada pra você e pra sua família. E levanta esse astral, independente do que esteja acontecendo com você. Saiba que Jesus Cristo, ele tá vivo. E ele tá olhando por todos nós, porque somos todos filhos dele. Vem aí o TV Fama, uma boa semana. E vamos ao sonoboate, vamos ao sonoboate, vamos lá. Vamos. Vamos lá. Encaica, Bocó. Ele chega na balada Dando uma de machão Vem fumando um pendrive Com o seu drink na mão Diz que não quer namorada Acha que é desnecessário Mas se tocar a Lady Gaga Ele sai do armário Vamos cantar mais um pra aí pro intervalo? Vamos. O som da Anitta que tá na moda agora. Anitta, vai, 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 vai. Me disseram que ficou tão bonita A tatuagem no caneto de Anitta Me disseram que ficou tão bonita A tatuagem no caneto de Anitta Desde novinha ela é muito assanhada Danadinha e muito namoradeira Gosto de provocar a macharada Tô falando de Anitta A fanqueira Me disseram que ficou tão bonita A tatuagem no caneto de Anitta Me disseram que ficou tão bonita A tatuagem no caneto de Anitta Disse que gosta bastante de namorar E que adora dar uma sentadinha Um belo dia nesta onda de sentar Ela perdeu a prega mestra e a rainha Me disseram que ficou tão bonita A tatuagem no caneto de Anitta Me disseram que ficou tão bonita A tatuagem no caneto de Anitta Do que adianta ela ter tanto dinheiro Reconstrução de prega ninguém faz Procuraram solução no mundo inteiro E tatuaram pregas onde já não tinha mais Me disseram que ficou tão bonita A tatuagem no caneto de Anitta Me disseram que ficou tão bonita A tatuagem no caneto de Anitta Ó, o pessoal tá pedindo Não sou eu O pessoal tá pedindo E eles querem o balé Hoje já tá escolhido Vem pra cá o Tami Aqui pro lado do delegado Vem Vudu Vem pra cá Jumento Vamos dividir aqui? Aqui Jumento Isso Nós vamos Vocês já dão um show naquela música E o Brasil quer ver e quer aprender A dança da música Bati o cabeção É a história do cara Que foi pra paredão Aquelas festas bacanas Que os jovens fazem Viu a menina dançando Viu a menina dançando Ele foi também O que é que aconteceu? Ele escorregou e bateu O cabeção A cabeça Então a gente fez essa história Pra contar a história pra você Com bom humor, lógico Então Vamos nos preparar Porque Ela foi pro paredão E bateu o cabeção Sim Bocor DJ Encarca Ela foi dançar ao som do paredão Ralou a praxeca e o bumbum no chão Eu também fui ralar ao som do paredão Quando escorreguei Bati meu cabeção Aí Bati meu cabeção Parra Bati meu cabeção Para Bati meu cabeção Menino Bati meu cabeção De novo Bocor Bocor De novo Bocor De novo Bocor De novo De novo Esse é o elenco mais querido do Brasil Ela foi dançar ao som do paredão Ralou a praxeca e o bumbum no chão Eu também fui ralar ao som do paredão Quando escorreguei Bati meu cabeção Alegria Bati meu cabeção Parra Bati meu cabeção Para Bati meu cabeção Menino Esse é o verdadeiro jornalismo brasileiro Bati meu cabeção Bati meu cabeção Ela foi dançar ao som do paredão Ralou a praxeca e o bumbum no chão Eu também fui ralar ao som do paredão Quando escorreguei Bati meu cabeção Aí Bati meu cabeção Bati meu cabeção Para Bati meu cabeção Menino Bati meu cabeção Ziu, 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 ziu Voltamos já Ei, vamos fazer mais três vezes que a pessoa aprender Me deu uma aguinha Tem o YouTube, o Toba